Tudo bem se assustar Às vezes as coisas tremem à noite Elas te acordam e te assustam E tudo bem, até o Thomas se assusta Tudo bem se assustar Tudo bem se assustar Tudo bem se assustar Tudo bem se assustar Porque a música te arrepia Tudo bem se assustar Tudo bem se assustar Tudo bem se assustar Tudo bem se assustar Porque a música te arrepia Se você viu uma sombra no seu quarto Ou lá fora um barulho no mato Você pensa que é um monstro gigante E na cama você se esconde Tudo bem se assustar Tudo bem se assustar Tudo bem se assustar Tudo bem se assustar Porque a música te arrepia Tudo bem se assustar Tudo bem se assustar Tudo bem se assusta Tudo bem se assusta Porque a música é Porque a música é Porque a música é de arrepiar